Yeah, isto só faz sentido para todos juntos. Por favor, ponham essa luz maravilhosa. Esse sonho do rei ao rei, vem cá em cima. Por favor. Se um dia falar de ti é porque tu ficaste, tu marcaste. Se eu fui bom ou mal, eu já esqueci. Mas então, não me lembro mais do caro de sua paz. Só fui só, eu não me lembro de ter o caminho. As vezes me lembro para não ficar sujeito. O que é feito desses momentos? O que é feito? O que é feito? O que é feito? Se eu não ia voltar, eu não ia passar, eu não ia passar, eu não ia passar. Se eu não ia passar, eu não ia passar, eu não ia passar. Se eu não ia passar, eu não ia passar, eu não ia passar, eu não ia passar, eu não ia passar. Só o que a麻, vai! Só o que a麻, vai! Só o que a麻 conditions for size Não sei se sabes que tudo muda, só dá parte mais forte, mas o meio dele não ajuda. É a recordação, é a esperança, duas vezes, foram tantas que algumas até me esqueça. Em cada versão, o tempo mudou, a verdade parte mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência, a desiferença, a ausência, a existência, na aparência da mesma atingência. Muita força em paz, muita força em paz, bora, em cima a cinco, um, dois, três. Muita força em paz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL